Boa tarde, presidente Lucas Manequinha, aos nobres vereadores e vereadoras, a todos que estão aqui no plenário hoje, os assessores, o nosso amigo Diego aqui também, que faz presente. Eu venho falar hoje aqui a minha falação, uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, esse final de semana, foi as áreas de lazer do nosso município, vereador João Luiz. Eu estive visitando ali, no Morro da Bina, a colocação de brinquedos, a substituição dos brinquedos de madeira ali, do parque, por de plástico. Até quero cumprimentar aqui o Maria, que deve estar aqui hoje, gerente de praça, de lazer. Achei a ação muito interessante, muito louvável, o nosso prefeito Salmi, juntamente com o nosso secretário Davi, do esporte. Ficou bem bacana ali, estive ali no Morro da Bina, olhando, na sexta-feira ali, estava substituindo o que era de madeira, que era muito antigo, fazia tempo que não tinha dado manutenção ali, estava muito quebrada, aparecendo pregos, parafusos. Estão colocando ali esses parquinhos plásticos, que têm a durabilidade muito maior, menos manutenção. Isso traz uma segurança também para as crianças, e também evita a gente gastar, dando manutenção diariamente. A gente sabe como é que é as praças do nosso município, as áreas de lazer, é sempre um desafio manter, mas na gestão aí do Salmi, do nosso secretário Davi, eles não estão medindo esforços para manter as nossas praças, áreas de lazer limpas. Foi botado não só no Morro da Bina, mas ali na Praia João Rosa, no Trapiste, também na Vereador Gato. Conversei com o vereador, ficou bem bonito também, o vereador esteve ali vendo. Foi botado também na Janaína, essa colocação dos brinquedos de plástico ali. E foi botado também, foi outro... Ah, e no bairro Fundos ali também, o vereador Douglas ali, onde foi feita aquela reunião semana passada. Ali também está sendo colocado também logo os brinquedos de plástico. E a questão das academias de ar livres também, já foi feita a licitação, conversando com o secretário Davi. Daqui a uns 40 dias deve chegar esses instrumentos aí, esses equipamentos. Vai ser colocado também nas áreas de lazer do nosso município. Está faltando também algumas áreas. Mas é assim, é trabalhando aos poucos, é pontuando, que a gente vai deixando a nossa cidade, o nosso município mais bonito. E para quem frequenta também ali com as crianças, o nosso município, a população de cada bairro, eu acho que isso traz um conforto para cada comunidade, essas áreas de lazer. Sim, vereador Chumir. Boa tarde a todos. Quero comentar parabéns por levantar essas boas ações com o Davi e o Maria, que estão na nossa comunidade, no nosso município de Iguaçu. Mas eu até, depois eu queria falar com o Davi e com o Maria, como é que vai ser essa academia, ar livre. Não foi boa trocar essa de plástico, não é? Vai aguentar mais. Não vai estar essa academia na outra gestão passada, da ar livre. Tem muitas, mas não aguento, não é? Acho que nós aqui não moremos no litoral, o mar é uma maré, come. Eu já vi cidades, nossas, principalmente de Floripa, são tudo inox. Eu queria ver se foi feito de inox, solicitação, inox ou inaço, sei lá, porque ferro não aguenta nada. O ferro vai aguentar dois anos, o máximo um ano, dois anos. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Chumir. Então, temos que conversar com o secretário Davi sobre isso. Então, assim, é um trabalho bem feito, eu quero parabenizar de novo. Eu acho que são gestões públicas que é investido no nosso município, que engrandece e deixa o nosso município mais bonito e as pessoas que vão ali no dia a dia levar suas crianças. Até eu estava ali na Praça do Morro da Bina, na sexta-feira estava montando ainda, aí bem no lado da praça mora uma família ali, aí a criança até saiu dali, vereador João Luiz. Ela não tinha vista ainda, ela estava indo com a mãe dela, eu acho que no mercado ali próximo. Ela até falou, olha, mãe, tem parquinho novo. Bem feliz, assim, ficou bem contente. Aquela ali até, pô, mexeu com a gente. A gente sabe da necessidade de manter as nossas praças. E também até peço para o nosso município, cada praça de lazer que tem em cada bairro, que também fiscalize, dê uma olhada ali. A gente sabe que tem vandos ali que, às vezes, também quebram a vereador Chumir. Então, também que fiscalize, que cobre, que passe para a gente isso, porque a gente sabe que já é difícil manter uma praça. E se a população também não ser parceira, não fiscalizar juntamente com nós, fica difícil também. Vereadora Salete. Vereador Israel, parabéns. Quero também aproveitar e cumprimentar a Maria, Maria, ex-atleta, Maria, hoje, gerente de lazer do nosso município. Cumprimentar a Maria, já vista o trabalho que realmente a gente está vendo. Maria Capina, Junta Lixo, e também comanda, não é, Maria? E é bem isso mesmo. Parabéns. Quero aproveitar também para parabenizar o Davi, um bom caráter, um cara que realmente está com vontade de trabalhar e realmente está fazendo um diferencial na administração. Quero registrar as praças. A gente, graças a Deus, temos 21 praças no município do Iguaçu. Obviamente que isso precisa ser sempre melhoradas, revitalizadas. Isso no decorrer, e cada praça que a gente revitaliza, cada praça que a gente refaz, revitaliza, vem louros. E que bom se todo governo entender isso. A gente sempre teve uma luta muito grande, o vereador Chapecó, ex-vereador Chimia, também que participou da outra administração, sabe que a outra administração fez um trabalho muito bom nesse sentido, mas, infelizmente, o tempo realmente destrói, mesmo o vereador Chapecó até sinalizou, o importante, vereador Chimia, se a gente conseguisse fazer de ferro galvanizado a fogo. Isso, a academia ao ar livre. E o vereador Jair está falando do parque, do lazer das crianças. Então, o ex-chefe de secretário de administração, João Luiz, também foi responsável, inclusive por ganhar algumas melhorias, algumas revitalizações de praças. E é assim, tinha um vereador aqui na casa que dizia, o povo pede para construir, depois o povo pede para tirar a praça, porque, às vezes, a praça incomoda. Incomoda quando, senhor? Vou deixar. Está bom. Obrigado, vereador Salete. Não, realmente, a praça, às vezes, é ruim quando não tem manutenção, ela é largada, não tem pintura, a manutenção adequada que sempre dá, aí ela fica desprezada, aí eu acho que os vândalos vêm, não respeito. Mas, se manter as praças do nosso município limpas, organizadas, os brinquedos sempre em bom estado, eu acho que quem ganha com isso é a nossa cidade, e são as pessoas ali que frequentam com as suas famílias e com as suas crianças. Eu ia falar sobre isso mesmo hoje, presidente. Obrigado, tá? Uma boa tarde a todos aí. Obrigado.